O Copilot tem aqui no navegador, é esse aqui, você conhece o youtuber Rodrigo Baltar, é um youtuber brasileiro, tem um canal pessoal, no seu canal você encontrará Arda Futebol Política, que tem 209 mil inscritos, já publicou mais de 3 mil vídeos, ele também é bem ativo no Twitter e Twitch, você consegue gerar uma foto bem bonita dele? Vou tentar criar isso pra você, ops, erro, parece que existem algumas palavras que podem ser bloqueadas no momento, não, 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 que isso, denunciar o que cara? Não preciso, obrigado, não entendi de nada, isso aqui é pra nego não botar a mulher É pelada, é, você poderia criar uma imagem do Rodrigo Baltar junto com o Bolsonaro jogando Xbox, a porra, cria outra coisa, poderia criar uma thumbnail de Final Fantasy 6 para um vídeo do YouTube? Que doideira, maluco, shut the fuck, ah não, pra mim ele tava fazendo isso aqui e depois ele vai transformar a imagem, não? Ou bugou mesmo? Google, clica em designer, designer, cria thumbnail de Final Fantasy 6 para meu canal do YouTube ele, cofoc, porra é essa, cara? Tem que especificar? Caraca, então vamos lá Cria uma thumbnail 16 por 9, dois personagens, Loki, Terra, The Final Fantasy 6, junto com um SNES, vamos ver, ah, cria uma imagem, ah tá, mas ele, porra, ele consegue entender uma imagem, tá, vamos lá, porra, ele fez o cloud? Cara, mas mesmo assim é pica, né? Olha esse, olha o Super Nintendo, é, o controle invertido na mão, é, esse aqui pode até ser, pode até, acho que é o melhorzinho, se bem que ela tinha cabelo de outra cor, não era? Cria uma imagem de uma mulher com olhos orientais, cabelo, cor parda e 85 quilos, vamos ver, ah lá, criou, vamos ver, porque tipo assim, você pode criar personagens, cara, cabelo, eu achei que ia ficar feio pra caralho, e isso aqui, Vacation Planet, viajar pra Petra na Jordana, legal, vamos lá, vou viajar em maio, vou viajar em maio com minha esposa e estou duro, eu posso te ajudar a criar sua viagem sugerindo destinos e, eu entendi que você vai viajar com sua esposa em maio, está procurando um lugar que seja barato, uma boa opção pode ser o México, que tem voos baratos a partir do Brasil, oferece praias parasitizíacas, gastronomia, você pode ir no resort inclusive com um, que tem, porra, mas isso é muito dinheiro, cara, meu orçamento é 10 mil reais, tal galera, vou pegar isso aí emprestado no banco, não é que eu tenho essa grana não, não tenho não, vou pegar emprestado, é cheque especial, continue fazendo a donation aí que eu tô f***o, ok, esse orçamento você pode encontrar por causa de viajamento, que inclui passagens aéreas, 7 dias, você pode também converter reais em euros, cara, olha, isso aqui é muito legal, pouquinho assistem-se, comprei uma carne de pato no mercado Guanabara, como eu poderia fazer este pato para comer junto com minha amada esposa, infelizmente não posso saber sobre como cozinhar o pato que você comprou, pois isso tá fora do meu domínio, eu posso sugerir receitas baseadas, sugira aí umas receitas de pato frito, pato frito existe? Claro, tem algumas receitas de pato frito, uma delas é o duck frites, hum, olha esse pato aqui galera, nossa mano, olha esse pato, nossa velho vamos ver, poderia me mostrar pratos com calangos, calangos são lagartos que vivem em regiões áridas, eles não são ingredientes comum da culinária brasileira, embora algumas pessoas possam comê-los, você já experimentou? Eu nunca experimentei, eu nunca experimentei, quem comia é o presidente Lula, quando era analfabeto, por isso gostaria de provar, por isso gostaria de provar, entendo, você tem curiosidade sobre a culinária de outras regiões, isso é muito bom, no entanto não posso mostrar pratos com calangos, pois eles não fazem do meu domínio. Você poderia me mostrar uma comida típica baianica? Claro, ficaria feliz de mostrar uma comida típica baianica, as comidas baianicas são ricas em diversidade e azeite de dendê, são comidas africanas, indígenas e portuguesas, tudo misturado com quiabo, leite de coco e camarão, o acarajé, mostra umas fotos aí dessas comidas, moqueca, carajé, porra como, como tudo, como, 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 com a fome que eu tô, como, vamos fazer uma parada de design, crie um baiano com roupa de capoeira dançando na lua, aí ó, que pica filho, olha essa porra cara, crie uma imagem realista, cara, essa porra pra tu criar personagem, poderia ser um personagem de um jogo baianico, um jogo brasileiro, olha isso aqui, mas ele tá na lua e tem outra lua lá, vamos lá, crie um índio brasileiro com armadura medieval lutando contra carmas, caralho, a minha imagem e filho, toma essa porra, olha lá, aqui o maluco, o maluco medieval com uma, com uma espingarda na mão aqui atrás, que pica, salva isso, vou postar no twitter, me siga mano no twitter, pedi para ir a criar um índio brasileiro com armadura medieval lutando contra arro marx, caraca, ficou maneiro, crie um carioca, médio, andando, dentro, micto enviou, acabou a mamata desses artistas, caraca, ó o clio, flamengo, crie uma imagem realista, porra, ó como é que ele tá assim no carro, ó o carro, caraca, muito doido, né, crie um xadrez 4D, aí xadrez 4D, um xadrez 4D, olha como o Bolsonaro é maravilhoso, é o xadrez, é o xadrez no caderno, caralho, será que se eu botar uma foto aqui, vou tirar uma foto aqui do meu, do meu, do meu estúdio, vou mandar ele botar, ele botar melhor, será o que ele faz? Vamos ver, agora foi, então melhore a decoração, melhore a decoração desta imagem, vamos ver a imagem original, imagem original, ele vai colocar vários LED, porra, baseada na foto, seu elemento, baseada na foto que enviei, né, meu Deus, eu usei a foto para usar a imagem melhorada, analisei, desfiquei elementos que poderiam ser mudados, deixar a sala mais bonita e confortável, também usei a minha criatividade, você gostou da imagem? Claro que não, hum, então ele não, mandou lá no meu tweet uma e ah, hum, ficou quase igual na verdade, ah, aqui eu posso escrever o que, describe what you want to see, and separate them with commas, botou o móvel do prata, né, quem tá tentando criar uma lei pra isso, não apareceu. Meu, hoje em dia eu não jogo mais tigrinho, o que tá dando dinheiro agora é o Subway Money, é igual aquele joguinho Subway Surfers, mas agora você pode ganhar dinheiro jogando ele. Ah, tá, é uma IA isso aqui, né. Meu, hoje em dia eu não jogo mais tigrinho, o que tá dando dinheiro agora é o Subway Money, é igual aquele joguinho Subway Surfers, mas agora você pode ganhar dinheiro jogando ele. Cara, eu não sei quais males a humanidade vai conseguir criar com essa porra.